Portal Se Liga Pilão e na cobertura da live do cantor Tirinho, onde ele hoje vai se apresentar. Vem aqui Tirinho, qual a expectativa da sua live? Muito repertório, muita música nova, um repertório atualizado? É assim, primeiramente Deuso, pra todos vocês, com muito amor e carinho. São realmente a seleção de música, que realmente quem vai escutar realmente é com muito amor e carinho. Como cantor e compositor, não tudo, porque só quem agrada a todos é Deuso. Vou fazer o impossível pra todo mundo gostar e um abraço pra todos vocês. Começo de seis e meia, como cantor e compositor, musa é realmente a minha teoria, é nóis. Ô Tirinho, em quem você se inspirou pra tornar um cantor, em como você faz pra decorar as suas músicas e cada vez mais escrevendo, tem mais de cem músicas no seu repertório? Me inspirei muito em Cintura de Mola, um cantor que é nesse nascimento, que eu conheci ele na favela de São Paulo, em um oratório no Macuco, nas favelas, tocando em cima de uma sinuca, num tecladozinho simples. Se conheci com ele lá, ele enricou de carreira e eu continuei a solo, tentando. Aí tá só de eu e Deuso, não tudo, mas vou procurar fazer o impossível, né? Tirinho, é verdade que veio um fã-clube acompanhar aqui nessa live, aqui na piscina do Lucas, veio um fã-clube de Coitegi, um fã-clube de Pilõezinho, um rapaz de Pilõezinho, muitas pessoas para assistir a sua live? Vem de Coitegi, Lagoinha, Arara, Solonha, já tem pessoas de Solonha aqui já pra ver minha live, que são fãs das antigas. Veio um cara de São Paulo também que divulgou e foi um participador de São Paulo, que é um carinho. Estamos aí, primeiro não é meu Deus, né? Procuramos fazer o impossível, né? Bom é Deus que agrada a todos, né? Mas é nós, viu? É Tirinho no amor. Valeu, Tirinho. E você vai acompanhar já já a live do cantor Tirinho no portal de notícias Se Liga Pilõez. Mas antes a gente pede pra você se inscrever no nosso canal, curtir e acompanhar a live do cantor Tirinho, que vai ser logo mais. Daqui a pouquinho, hoje, a primeira live do cantor Tirinho do amor. Um repertório... Fala, galera, beleza? Aqui é Broar que tá falando aqui. Tô aqui com o portal Se Liga Pilõezinho, tô aqui com o Zemix, JP. E aí, o que você acha aí da live que vai ter aqui de Tirinho hoje aqui, meu patrão? Fala aí. Hoje vai ser bom de verdade, viu? Vai ter Tirinho do amor. Oi, vem aqui Tirinho do amor, hoje vai botar pra descer, ó. É isso aí, tô aqui com o Zemix aqui, Produções. Zemix aqui é o produtor, grava vídeo, tudo que você quiser. Fala, Zemix, o que é que vai ser aí, Zemix? A live de Tirinho, o que é que você acha? Foi boa, né? Tô me esperando aí só pra passar o som pra ele. Tudo vai dar certo, faz razão aí. É isso aí. Quero mostrar aqui a vocês aqui, ó. Vai mostrar a piscina. Ali, ó. Tá os pessoal ali, ó. Vem cá, vem cá, portal Se Liga Pilõez aqui, ó, me acompanhando. Já tá chegando algum patrocinador aí, ó. Olha. E aí, Júnior? O que é que você acha da live de Tirinho hoje aqui, meu patrão? Vai bombar, vai bombar, ó. É a live mais esperada. É a live mais esperada. Aguarde, viu? Só novidade pra vocês. Isso aqui é portal Se Liga Pilõez, Broates, Zemix aqui e Tirinho do Amor, é claro. E agora tá pensando numa carinha, né? Vai bombar, vai bombar. 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 Pessoal, tudo bem com vocês? Alô, galera de Pilõez. Alô, pessoal da Paraíba, do Brasil. Por que não dizer do mundo, né? Em nome de MC Motos, Valparaíso Motos, Salão Estilo, Academia Top Fit, Zemix Produções, Portal Se Liga Pilõez, Lucas Pão do Sol, nosso amigo Boi das Becas. Agora com vocês, o maior fenômeno de pilões, Tirinho do Amor. Ah! O maior fenômeno de pilão e tutor no coloured Pride eattan bonito começar. Meu bom fenômeno de bateria da banho afirma ao chamado estratégia do amor. O time do amor, veja, veja, veja quem chegou O time do amor, se está gostoso, um novo tiro Se está gostoso, vamos gastar dinheiro, um novo tiro no piseiro Se está gostoso, vamos gastar dinheiro, vamos tomar mais um tiro do piseiro Põe a mão na bundinha, a maninha, põe a mão na bundinha, a irmãinha, põe a mão na bundinha Veja, veja, veja quem chegou, o tiro do amor Se está gostoso, fica bem bem logo, um novo tiro no piseiro Se está gostoso, fica bem bem logo, um tiro no piseiro Põe a mão na bundinha, a irmãinha, põe a mão na bundinha, a irmãinha Põe a mão na bundinha, a irmãinha, põe a mão na bundinha, a irmãinha, põe a mão na bundinha, a irmãinha Tirinho! E é com o meu roteiro! Aqui com o Marco Manchete, aquele empresário da MC Motos, da Valparaíso Motos, da cidade de João Pessoa. E é filho pilonense, vem prestigiar a live do nosso amigo Tirinho. E aí Marco Manchete, o que você está achando dessa grande live que vai acontecer daqui a pouquinho, meu patrão? Rapaz, é uma iniciativa de vocês aqui que eu acho que caiu muito bem para pilões. Pilões tem muito talento, Tirinho é um deles, Tirinho do Forró. É um cara que está na labuta e há muito tempo na música. E hoje ele vai mostrar aqui o talento dele para todo mundo. Isso graças a você, a nossa amiga Vandil do Sales que está aqui junto também. Eu fico muito feliz de poder participar disso. E que as minhas duas lojas, a MC Motos e a Valparaíso Motos, possam ajudar vocês de alguma forma nesse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo aí. Parabéns a vocês pela iniciativa, é muito bom. Nossa amigo Tirinho, quero falar para vocês, agradecer a todos. A live foi um estouro. Estou aqui com aquele fenômeno da pisadinha diferenciada das outras. Tirinho, o que é que você achou dessa brincadeira de hoje aí, parceiro? Porque isso aí foi uma brincadeira muito importante para o povo pilonense. Para mim é um tudo. Só agradecer as pessoas que realmente vêm aqui, meus fãs. E que eu respeito imenso para todos vocês aí. Que eu não sou o melhor, bom é Deus, mas eu fiz o que eu pude fazer. Como cantor e combustor, fiz o que eu pude fazer. E um agradeço de fundo do coração. Quem veio, realmente, carinho. E obrigado para todos vocês aí, pilonenses. Obrigado. Essas aí são palavras do estourado, da diferença, do pisado diferenciado. Porque esse rapaz aqui, hoje ele cantou diferenciado. Quero agradecer a todos os patrocinadores, todos. Sem vocês, isso aqui não estava acontecendo não, valeu? Tem um cara aqui, um fã de Tirinho está aqui, ó. Eu vim aqui representar, ou representar não, escutar o show de Tirinho. Tirinho, vem cá. Esse cara aqui é orgulho da cidade. Sinceramente, aqui, ó. Falar a verdade. É Tirinho, Tirinho do amor. Tirinho chamou, lotou, lotou o bar do cara aqui. Ó, Tirinho, tem quantas músicas? Todo mundo estava aqui, a gente estava com uma banho de piscina. Quantas músicas, Tirinho? 286. 286 músicas. Esse cara aqui, eu sou fã dele. Obrigado, obrigado. É o cara, esse aqui, ó. Valeu, galera. Eu representei o camarão de Tirinho hoje. Estourou, estourou. Esse rapaz aí é aquele cara que faz um gesto diferenciado. Pronto, valeu.